Quero falar agora sobre o Tricolor para te explicar se o São Paulo terá ou não um substituto para Rames Rodrigues. A rescisão do contrato foi acertada nesta quarta-feira. Depois da vitória por 3 a 0 do São Paulo contra o Água Santa, o técnico do São Paulo, Thiago Carpini, foi perguntado sobre a rescisão do Rames e confirmou. De fato, o colombiano está fora dos planos, não joga mais pelo São Paulo. Economia de um milhão e meio de reais por mês. Era quanto o Rames custava entre salários, direitos de margem, luvas e também impostos. E aí vem a curiosidade. Nicola, com a saída do Rames, pode chegar um outro meia? Teve muita gente, inclusive na live do Nicola, pedindo a contratação de Igor Coronado, que conseguiu nesta quarta-feira a rescisão. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o empresário do Igor Coronado, Rafael Brandino, que assegurou que ninguém do São Paulo procurou nesse momento. O Corinthians é aquele que tem mais interesse no Coronado, mas, informação importante que eu quero contar, na manhã desta quinta-feira, o Flamengo entrou em contato e abriu conversas para contratar o meia atacante de 31 anos de idade. Só para completar. Então, o São Paulo não vai ter o Igor Coronado. Pode ter um outro meia? A resposta é não. O São Paulo entende que já tem boas opções para o meio campo e não pretende alimentar um setor que está bem servido. A ideia é de mexer o mínimo possível. E a vitória contra o Agua Santa por 3 a 0, com boa atuação do São Paulo, os gols do Bobadilha, do Juan e do Alan Franco, deram ainda mais prova aos dirigentes do São Paulo de que o elenco é forte. A principal carência hoje, identificada pela Comissão Técnica e Diretoria, é de um centro-avante. Até porque o Caleri se dedica demais nos jogos e não vai ter capacidade física de aguentar 70 partidas. Então, busca-se um centro-avante e, eventualmente, um lateral esquerdo. E, se for algo muito barato também, um zagueiro canhoto, não haverá substituto pro Rames Rodrigues.